Ae vai começar a disputa Agora vai Vai por Vai por É guerra de bunda É guerra de bunda Chama suas amigas que vai começar a disputa É guerra de bunda, é guerra de bunda Chama suas amigas que vai começar a disputa Vai, 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 joga assim pra trás Vai, 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 joga assim pra trás Joga pra cima, vai só dar nada Ela bebe um pouco e já quer mexer a raba Ela desenvolve quando abastece Se tá tocando funk, rá, ela perde o estresse Passa seduzindo, gente que loucura Começou a guerra, é guerra de bunda É guerra de bunda, é guerra de bunda Chama suas amigas que vai começar a disputa É guerra de bunda, é guerra de bunda Chama suas amigas que vai começar a disputa Vai, 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 joga assim pra trás Vai, vai, vai Já bunda aí rebola O jefe que convocou, quero ver quem manda mais O Denis que convocou, quero ver quem dança mais Bota a mão no joelhinho, empina a bunda pra trás Vai começar a disputa, hein Agora vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, porra! Vai! 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 É guerra de bunda, é guerra de bunda Chama suas amigas que vai começar a disputa É guerra de bunda, é guerra de bunda Chama suas amigas que vai começar a disputa Vai! 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 Joga assim pra trás Vai! Vai! Bate a bunda e a bola Vai! Bate a bunda e a bola